Então bora lá galera, vamos ver aqui então todos os itens que vieram para o novo evento Vamos começar pela Ana A Ana, a gente não tem nenhum visual pra ela A gente também tem a dança dela né, que é do ano passado Eu vou passar pela dança de todo mundo também tá Temos aqui então poses pra ela, também não tem pose Fala eu nem vou olhar tá galera, porque depois eu faço um vídeo separado pra falas E também não tem nenhuma apresentação de destaque Deixa eu ver só como é que tá o áudio aqui, eu não quero que fique muito alto Vou baixar um pouco do jogo aqui Pronto, vamos lá, Bastion Bastion a gente tem então o Bug das Dunas, que é a skin do ano passado do Bastion É bem bonitinha cara, eu gostei dessa skin dele do ano passado E temos também a furtividade agora que é a nova lendária dele E cara, essa skin ficou legal né, ficou diferente Vamos ver como é que ele fica nos outros modos Ele fica legal também em torreta Olha só, em tank também como fica interessante Olha, é uma das skins do Bastion assim que eu mais gostei cara Ficou bem legal cara esse Bastion, bem legal Uma das mais legais mesmo, tipo tem umas aqui que são bem feias dele Mas essa ficou bem interessante Tá, vamos lá, emotes Emotes ele tem a dança do robô né, do ano passado Ok, todo mundo já conhece Tem também pose, não, não tem pose Apresentações de destaque também não ganhou nada Beleza, vamos pra Brigita Brigita, herói novo Temos aqui a Dama Escudeira Dá vontade até de desbloquear já agora né Mas vamos segurar aqui Todo mundo falando né, no chat do vídeo que eu fiz quando vazou todas as skins Falando que ela é tipo cosplay da Tyra né, do Paladins E parece um pouco cara Confesso que concordo com vocês um pouquinho que parece velho Achei meio esquisito Mas é uma skin bem bonita Emotes, ela ganhou a dança nova Olha aí que show a dança dela Depois a gente tem que fazer um vídeo atualizando todas as danças do Overwatch E as suas referências Porque entrou dança nova né Então depois eu vou falar com o Lion, ele que fez aquele vídeo Ele vai ter que atualizar Não temos pose E nem apresentação Vamos pra D.Va D.Va temos o cruzador do ano passado A cruzador né Emotes Tem a dança dela Do ano passado também Pose não ganhou nada E apresentação também nada Eu vou passar um pouco mais rápido Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro tá galera Beleza, temos aqui o Doomfist Então agora o formal Ele ficou né Com óbvio A manopla dele Fora do terno Eles não iam cobrir tudo com o terno Deixar ele formal todo A galera que tava em dúvida como ia ficar A manopla eles não mexeram Só mexeram no personagem em si E mano Que negão bonito hein Que delícia Que delícia Vamos passar aqui pros emotes A nova dança aí do Doomfist Eu tava Tava pensando aqui Comigo Eu jogo mais Fortnite Hoje em dia né E como as danças Do Fortnite São legais né E no Overwatch Assim não são Tanto assim Na minha opinião Podiam fazer um pouquinho Melhor as danças Temos aqui então Uma nova pose De vitória Do Doomfist Essa aqui acho que não tinha No passado hein Acho que não tinha mesmo Não lembro Dessa pose E nenhuma apresentação Vamos passar pro Genji então Genji temos o Genji Power Ranger né Do ano passado Você pode comprar de novo Emotes A dança do Genji né Do ano passado também E Não temos animações Não temos pose Beleza Fraquíssimo de poses né galera De animações Beleza O Hans A gente tem aqui O Cyber Ninja Do ano passado também Se você quiser comprar Dança do Pescador Do ano passado Nem vou perder muito tempo Mostrando E nenhuma coisa nova Aqui também Vou tentar focar Nas coisas novas Tá galera Ah Junk Ah Junk A gente já se encontrou No começo do evento Que legal hein Aposto que você vai vir Numa caixa também E a gente vai pegar Você repetido Eu tenho certeza Então temos aqui O Bucaneiro do Junk Temos a A dança dele Do ano passado Também Não vou perder tempo Aqui não tem novidade E também não tem animação Lúcio 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 não temos Ah tem Tem esse aqui do ano passado né O Jazzy Mas De novidade A gente tem esse aqui né Beat Hate Beat Hate Feião esse Lúcio aí Pelo amor de Deus Não gostei não Não gostei não Jazzy é mais legal Emotes Dança do Dança de salão Aquela dança do ano passado Pose nenhuma E apresentação de destaque Também não Vamos para McCree McCree Ô Sherlock Ô Larinha Se liga nesse Sherlock Mano Se liga Eu acho que essa aqui É uma das skins Mais legais do evento E que vocês Também devem estar achando Cara Porque tipo Mano É muito da hora É muito da hora Olha só Olha o bigodinho Velho Olha o bigodinho Na arma É um bigodinho Na arma Não sei o que que é na arma Parecia um bigodinho De longe Mas não Acho que não é não Não é não Olha essa arma Cara Pelo amor de Deus Vai ficar linda Na minha arma dourada Show de bola McCree Show de bola Gostei de você Emotes Dança em linha Ano passado Aqui também não tem nada E aqui também não Acho que as danças São só dos heróis novos Tô passando nos heróis Mas não faz muito sentido Bom Temos aqui a apicultora Meia abelhinha Show de bola também Tenho ela Do ano passado Tenho praticamente todas Da May Jogo bastante com ela Só não peguei A do Halloween Do ano passado Desse ano quer dizer Mas o resto tenho tudo Então temos aqui a May A abelhinha A dança É do ano passado Aqui também não tem Pera aí Tem um emote diferente Não Pera aí Não não tem E apresentação de destaque Também não tem Mercy 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 Por que você não ganhou a skin Mercy Queria tanto uma skin pra você Temos aqui a Rosa Que não é do evento Mas é muito bonita Acho que hoje galera É o último dia da campanha Pra você comprar a skin Então Se você não comprou ainda Eu acho que é hoje Ou amanhã Não sei Não sei que vai acabar agora Discoteca da Mercy Tem que comprar né Vou comprar no final do evento Porque eu não tenho Apresentação de destaque Nenhuma Falas eu falei que não ia olhar Então partiu pra próxima Moira Menininha Menininha Moira Ou menininho Não sei Temos aqui a dança dela Nova Particularmente Não sei qual que é a referência Da dança dela Se alguém souber Depois comenta aí Mas tá aí a dança da Moira Pra vocês Ia ser três danças Diferentes né Esse ano Moira Dunfist Brigitta E acho que é só né Só não me engano Eles não fizeram nenhuma Animação de destaque Não cara Eu não achei nenhuma Tá Temos aqui então O espírito da floresta Dizem que essa skin Era um fanmade E a Blizzard Gostou e fez Não sei se é verdade Vamos ver se tem Emote Ah tem a dança da oriça Do cavalo né Não tem nada aqui Destaque também não Fara Será que a fara ganhou alguma coisa Tem a beduína do ano passado Bem bonito essa skin Se você não tem Você deveria ter Porque é bem legal pra ela Quem joga deveria ter Oh essa dança é show Velho Eu tenho que comprar Velho É muito show Da guitarra Não temos pose E não tem animação É galera Parece que eles não fizeram animação Pra ninguém Por enquanto eu não achei nada Tá Não tem skin pro Reaper Tem a dança né O Emos não dança Não gosta de dançar Pose de vitória Também não tem nada E também não tem nada High heart High heart Também não Não tem skin Emote só tem a dança Eu vou pular Porque é do ano passado Aqui também não tem nada Apresentação também nada High heart né Esquecido totalmente Velho Desse evento Roadhog também Roadhog Caramba Nada 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 do road Nem do high heart Soldier Soldier A gente tem duas Tem o veneno Tem o Venom Aqui A galera falou Que era feia Essa skin Mas Mano Se não tivesse Essa Esse capacete Aqui velho Essa coisa Feia na cara Até compraria Mas a cara Ficou muito feia E tem o cyborg Também Que é outro feio Meu Deus Que skin horrível E eu tenho ela E não vou equipar Porque Porque tá no evento Emotes A dança do Soldier Aqui também não tem nada Apresentação também não Passou pra sombra Sombrita Sombra Não ganhou skin A gente já sabia Ô galera Assim Sério Eu tô com uma Eu tô com muita esperança De abrir um herói aqui E achar uma skin Que eu não vi antes Porque cara Tinha vazado tudo Tinha vazado tudo E foi muito triste Isso Nenhuma animação Até agora Ô simetra Simetra mágica Olha isso aqui Olha isso aqui Eu acho Que teremos um Viscar pelo mundo Especial Vamos abrir um circo Vamos abrir um circo Passando aqui Pros emotes Ela tem a dança Do ano passado Aqui não tem nada Não tem animação Torbjorge Torbjorge Sibjorn Ele ficou louco Olha essa barba Muito louco Galera Acho que curtiu Essa skin também Eu curti Pra falar a verdade Não tem uma skin Acho desse evento Que eu falei assim Nossa eu não quero Essa skin Tirando as épicas Tipo Tracer Esses heróis Eu não queria Mas das lendárias Cara Tipo todas 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 me interessam Todas Olha a arma que legal Interessante Martelinho Martelinho do Thor Bjorn Torreta Armadura Show Emotes tem a dança Não tem aqui Não tem animação Tracer 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 Temos aqui a grafite Cara Skin show de bola Deixa eu equipar aqui No ano passado E Raio Que é Não gostei muito Também Tem também A do Soldier Mais ou menos As épicas ficaram Bem mais ou menos Mas se você gostou Tá aí 750 Emotes Emotes Ela Tem a dança No ano passado Aí tem as poses De vitória Opa Ela tem pose Piscada É do ano passado É desse ano Galera Essa aqui não tinha Essa piscadinha aqui Olha só Tá toda contorcida Essa piscadinha não tinha É desse ano Finalmente achamos Alguma novidade Que a gente não sabia Widow Widow já vou ver Até a apresentação Não tem Emotes Tem o balézinho De balé No ano passado Nossa a dança É muito show E skin Não tem Infelizmente Infelizmente Não temos skin Para Widow Winston Estamos chegando No fim Galera Vamos ver Se a gente encontra Uma novidade Por aí Porque por enquanto Por enquanto Nada Tudo do ano passado Isso aqui Animação Nada Zarya Zarya Temos a Siberiana Eu ia falar Siberiana Siberiana Uma das skins Mais legais Para Zarya Porque a maioria É bem feia Tem essa aqui Que também é bem legal Para Zarya Mas essa aqui É bem interessante Tem essa também Que é legal Aí temos emotes Para ela Não só a dança Mesmo Moscou Moscou Para quem viu o vídeo Sabe a referência Do Moscou Não temos aqui A apresentação Também não Zeniata Zeniata O último herói Não teve skin Dança Do Zeniata Do ano passado Também Nenhuma novidade É isso aí Galera Sobre os itens É isso A gente Não tem Basicamente Quase nada Tudo tinha vazado Antes mesmo Então A gente já viu Tudo aqui Praticamente Teve Oito lendárias E três épicas E é isso E na primeira caixa A gente conseguiu Junk Então eu já estou feliz Agora vamos partir Para ver as outras Coisas do evento Tipo o novo mapa E etc Ok Então vejo vocês No próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau